Se algum dia Eu sentirei no coração A alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar Nesse instante Que eu vivo a esperar Sempre a sonhar Na minha grande solidão E no sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar O frio piso do meu quarto O frio piso do meu quarto O frio piso do meu quarto Amém cass